Ae, mexa-se! Volta já pra cá! Ah, o hot kill! Vacilão! Ah, tá na árvore! Ah, nadei! Ah, nadei! Ruê, ruê aqui, tio! Vai pro canal! Essa aqui vai pra você, Diego! Falou que gosta dos meus rodkills? É nóis, gods, porra! Essa vai pro Diegão, mano! Acabei de falar com ele e falou que eu gosto dos seus rodkills, assisto todos! Puta que pariu! Cadê os snipers agora? Aqui? Ah, mais um! Pra ver você de novo, Diego! Aqui é ruê, ruê, porra! Atenção! Gente, o bravo está neutralizado! Atrapalamento Peguei o L, ai gostoso Nossa, que tiraço Mais uma Gravar tudo isso Peguei o L, puta que pariu E aí Nossa, mano Ele muda em China Acertei Acertei Não mata essa porra Olha o L Peguei Peguei de novo Peguei o outro L Muito L Mano Muitos L Muitos L Gostoso demais Abisos Objetivo Alpha foi tomado Ae Ae, pode me dar uma carona Abisos Objetivo Foxtrot acaba de ser tomado A Leste da sua localização Parece haver um helicóptero Tem jeito de não pedir Atenção Os nossos sistemas estão falhando Nós Tchau 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 Tchau